Um homem de 29 anos que atirou na nuca de uma desconhecida em Penápolis na última sexta-feira e depois cometeu suicídio, seria membro de grupos que propagam ódio às mulheres e homossexuais na internet. A denúncia foi feita por Lula Aronovitch, é isso né? Uma das principais militantes feministas do Brasil. Olha só, ela chegou a denunciar o rapaz e amigos dele, a Polícia Federal. Vamos acompanhar. Uma mente doentia. Era assim que André Luiz Gil Garcia, de 29 anos, se revelava na internet. Para não deixar pistas, ele usava o apelido Kill e desde 2011 compartilhava discursos de ódio contra mulheres nas redes sociais. Na última sexta-feira, André saiu de casa para matar. Antes disso, deixou uma mensagem de despedida. Na publicação, ele disse, vou quitar desse mundo. Os impuros não me tocam. André morava com os pais nesta casa em Penápolis, interior de São Paulo. O crime assustou os moradores da cidade, principalmente as mulheres. Luciana de Jesus, de 27 anos, estava acompanhada de uma amiga. As duas estavam sentadas neste banco comendo um lanche. Por volta das 11h30 da noite, André se aproximou das duas e começou a assediar as amigas. Como elas não o conheciam, decidiram levantar e ir embora, porque estavam assustadas. Foi neste momento que André sacou a arma e atirou a queima-roupa na nuca de Luciana, que caiu do lado do banco. Choca muito. Foi uma coisa assim que... inesperável. Todo mundo ficou aterrorizado, assustada. A gente fica com medo, né? Porque em Penápolis nunca aconteceu uma coisa tão assim, né? Da pessoa deixar já falado, já planejar tudo isso. É triste. Marco mora em frente ao local. Ouviu o tiro e quando saiu de casa, viu André correndo e Luciana no chão. Foi muito grande. A gente estava dormindo, saiu pela foto, estava aqui na frente, estava o barulho, estampido. A hora que ele saiu, estava a menina, saiu correndo, gritando, sabe? Socorro, 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 né? Que a minha tinha a ser baleada. A gente saiu, foi onde viu o rapaz subindo para cima, mas não... E ela já estava caída no chão? Estava caída no chão. Não movimentava nem nada, falando, sabe? Estava consciente, tudo falando. Diz que não conhecia ele, não sabia quem era. Poucos metros dali, ao ser abordado por uma viatura da polícia militar, André tirou a própria vida com um tiro no peito. Nesta segunda-feira, a polícia civil realizou perícia no local. Luciana mora com a família nesta casa, no bairro Pereirinha. As vizinhas também estão assustadas com tudo que aconteceu. Aqui nós não podemos nem sair mais. Aqui, porque aqui está feio. Agora, coitada, sai, vem se doida aí e faz uma coisa dessa. Não dá para se conformar, não. Eu fico assustada, porque, por isso é que qualquer uma de nós, concorda? Está saindo, passando e alguém dá um tiro. Na cidade desse tamanho, nós não podemos fazer nada. A não ser rezar e torcer para que ela fique boa. Na mensagem de despedida deixada por André na internet, ele menciona o nome de Marcelo Melo, preso em maio deste ano em Curitiba, durante uma operação da Polícia Federal, que investigava crimes de racismo, ameaça e incitação. Marcelo Melo era um dos principais agressores de Dolores Aronovich, conhecida como Lola. Ela mora em Fortaleza e é uma das feministas mais atuantes do Brasil. De acordo com Lola, André era um dos administradores do site, coordenado por Marcelo. Eles pegavam coisas horríveis naquele site, como legalização do estupro, legalização da pedofilia, estupro corretivo para lésbicas, tinha posts com nomes tipo, seja homem, mate uma mulher hoje. Eles têm uma quadrilha na internet, uma quadrilha misógina de ódio às mulheres e eles se intitulam homens santos. Lola sempre foi alvo do grupo, inclusive é mencionada diversas vezes nos comentários da postagem que André fez antes de tentar matar Luciana e tirar a própria vida. E o que acontece sempre que uma pessoa anuncia o suicídio num chão? É quase um coro que tem, sabe, os outros membros do chão, que eles dizem assim, leve a escória junto. Não se mate, quer dizer, se mate depois, mas antes leve a escória junto. A escória somos nós. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei que recebeu o nome de Lei Lola em homenagem à professora da Universidade Federal do Ceará. Desde então, a Polícia Federal está autorizada a investigar crimes contra mulheres na internet. No entanto, Lola diz que ainda há muitos avanços que precisam ser feitos no combate à falta de tolerância no mundo virtual e fora dele também. É uma luta realmente difícil, né? A gente tem chance desse tipo, né, fóruns desse tipo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que recrutam jovens assim, recrutam homens desse tipo, muito frustrados, muito revoltados, né, muito infelizes, para justamente fazerem isso, cometer atentados. Eu gostaria que a polícia fosse mais rápida em prender essa quadrilha, prender vários outros membros que a gente sabe que tem nessa quadrilha.